Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Angélica do canal Arquitetura Abandonada Estamos aqui no distrito de Arroio Grande e vamos mostrar pra você a capela da Nossa Senhora do Rosário No decorrer do vídeo nós vamos contar toda a sua história Eu gostaria de pedir pra vocês, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho pra receber as notificações E deixe os comentários, ok? Interace pessoal, se cuide! Um abraço e agora, roda a vinheta! Aqui é Alex do canal Arquitetura Abandonada Hoje estamos no interior do município de Santa Maria No distrito de Arroio Grande, na localidade de Arroio do Meio Estamos mostrando agora a capela e a torre do Santuário de Nossa Senhora do Rosário Uma comunidade com muito poucos habitantes nos dias de hoje Mas que no passado teve muita Mas que no passado teve Muitos imigrantes que viveram na região Esta capela foi criada no ano de 1884 Quando o devoto imigrante italiano Pedro Serafim Que havia vindo da Itália trouxe consigo uma imagem de Nossa Senhora do Rosário Mais tarde, outros imigrantes trouxeram uma imagem de Nossa Senhora do Rosário Que é a mesma que permanece dentro da igreja Esta torre dos sinos, construída em alvenaria de tijolos É o grande destaque desta construção antiga E a gente não tem maiores informações de quando ela foi construída Muito provavelmente Ela não tenha sido construída ao mesmo tempo Da construção da capela Ela se destaca nesta paisagem Um local muito calmo, muito bucólico Muitas árvores de plátano na frente Dessa construção Ainda continuamos observando a torre Mas é um lugar muito bonito Ela tem uma base de pedra Como aparece na imagem agora Muito característica E embaixo Onde deve ser tocado o sino Onde deve ser usado para armazenamento de algumas Coisas da igreja, da comunidade Ao fundo desta construção Existe um salão de festas Que foi construído bem mais recentemente Ou melhor, bem depois da construção desta torre e da capela Esta comunidade teve por característica Lá no início Além de ter Grandes Quantidades de devotos Terem sido Terem pertencido a Paróquia de Arroio Grande Onde se estabeleceram os padres Palotinos De uma formação mais ultramontana e conservadora O que causou Grande descontentamento A época dos primeiros imigrantes Porque estes eram devotos De uma igreja mais liberal Representada pelo Padre Antônio Sório Da paróquia de Silveira Martins Que os deixou de atender Exatamente por Porque a cúria metropolitana Ou a cúria do Rio Grande do Sul Não sei se é esse o termo correto Mas A ordem máxima do Catolicismo Determinou que esta Esta capela Ficasse vinculada Ao atendimento Dos palotinos E os imigrantes não aceitaram Inicialmente E isso causou inclusive O fechamento da igreja Ou da paróquia Por alguns anos Até que tudo Se acalmasse Mostra A característica Dos primeiros imigrantes Que aqui chegaram Que eram de Uma Profissão de fé Mais liberal Do que a igreja Mais conservadora De sua época Nossa Senhora do Rosário Foi o título Que foi recebido Pela aparição Mariana Feita A São Domingos De Gusmão No ano De 1208 Na igreja De Pauli Na França Quando Maria Teria dado Um rosário A ele Mais tarde Por agradecimento A vitória Na batalha De Murat Simão de Montfort Construiu o primeiro Santuário Dedicado Na Senhora Da Vitória Também na França Só mais tarde Em 1572 Pio V O Papa Pio V Instituiu Nossa Senhora Da Vitória Como uma festa Litúrgica E dessa vez Para comemorar A Vitória Na Batalha do Elefanto Agora já aparecem Os túmulos Que estão Ao lado Desta igreja Dois túmulos Três túmulos Na verdade Muito antigos Provavelmente Das primeiras famílias Que emigraram Para cá A arquitetura A arquitetura deles Também é destaque E é a mesma Que aparece Nos cemitérios De Arroio Grande E de São Marcos Que existe na região Uma arquitetura antiga Que caracterizava O túmulo dos primeiros Imigrantes italianos Que se estabeleceram Aqui Finalizando a história Após A Batalha de Lepanto O Papa Pio X Instituiu como Festa Nossa Senhora da Vitória E só mais tarde Em 1573 O Papa Gregório XIII Mudou o título Da comemoração Para uma festa De Santo Rosário E a partir De Clemente XII Foi que a igreja Católica Estabeleceu Universalmente A festa De Nossa Senhora do Rosário Que é comemorada Todo o dia 7 de outubro Ainda aparecem Aqui os túmulos Das famílias Que foram Sepultadas neles Provavelmente Aparecem O sobrenome De Paulo de Cera Que é Bastante comum Na região Outros nomes São dois Ou três nomes Que aparecem Ali também Esta localidade Passou a ser Pouco habitada Em função Das cheias Que a partir Dos anos 70 Começaram A inundar A região E após A conclusão Do asfalto Da pós-reventação Asfáltica Na rodovia Estadual Que liga A cidade De Santa Maria A cidade De Cibera Martins A situação Piorou bastante Porque As águas Ficaram Represadas As casas Invariavelmente Nas épocas De cheias De grandes cheias Ficam completamente Alagadas E o local Fica completamente Sem acesso Então as famílias Acabaram Por se mudar Do local Poucas ainda Residindo A região É muito explorada Economicamente Pela cultura Do arroz Nesta capela Que hoje Foi elevada Ao título De santuário De Nossa Senhora Do Rosário Ocorre Uma festa Anual No 7 De Outubro Famosas Foram as festas No passado Que reuniram Ou que reuniam Grande quantidade De pessoas Este é o canal Arquitetura Abandonada Na localidade De Arroio do Meio Interior Do Distrito De Arroio Grande Em Santa Maria No Rio Grande do Sul A ter visto E é Finito Teo O Legenda Adriana Zanotto